Ele trazia amor no peito e carregava firme sua moral no peito Ele corria pelo certo e conduzia sua sina em trilho estreito De falar pouco a pouco é reto, sua palavra tinha peso de contrato Gravou em seus filhos valores, melhores pilares Deixou sua cria ciente aos olhos do povo Nem tudo é evidente, no mundo espulho, fica declarado São probos em trigo, falsos em joio, misturados São probos em trigo, falsos em joio, nesse calor Vindo as mordidas, honras falidas, caras no chão Muro de fé na contenção, sem desviar a direção Cabeça de gente, barril que trepida, empaiode e intrigas Vida mal vivida Mal vivida O sol e a chuva Enfim separação Enfim separação O sol e a chuva Mas apanhei sorrindo Tenta de novo otário Eu sou indestrutível Tenta de novo otário Eu sou indestrutível Ovelha negra Ovelha negra O semestre do meu destino Eu fui expulso O semestre do meu destino Os deuses me odiaram amor Porque eu sempre fui mestre do meu próprio destino Gravou em seus filhos valores, melhores, pilares Deixou sua via ciente aos olhos do puro No mundo evidente, no mundo escuro Fica declarado São probos em trigo, falsos em joio, nesse curador São probos em trigo, falsos em joio, nesse caldo Encontra lá fora o escuro de sabor incerto Mergulho que faz você ficar esperto, ficar esperto Guia tua vida pra longe do alcance de pústulas De ira tomar do seu zangador Ou se demora Ou se demora Ou se demora Fazemos muito